Eu não pensava em prestar vestibular quando eu saí no ensino médio, eu pensei, vou trabalhar, vou fazer qualquer coisa da vida, mas menos faculdade. Nossa, eu nem pensava em faculdade. A primeira impressão do cursinho foi, nossa, o que é isso? Eu tô totalmente perdida. Escola não tem nada a ver. Cursinho e escola são coisas totalmente diferentes, o ritmo é diferente. Quando eu cheguei aqui, eu, igual eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu nunca pensei que eu ia conseguir entrar, ainda mais na universidade pública, eu não acreditava. Na verdade, eu só vim acreditar que eu passei quando eu vi a minha foto na carteirinha, até então eu achava que podia ser engano, outra pessoa com o mesmo nome, em nenhum momento eu acreditei que eu ia conseguir passar. Dificuldades sempre aparecem no decorrer dos anos, você desanima, você acha que não vai dar certo, que você não vai conseguir, você fica cansado, a rotina é puxada, é muita coisa pra estudar. Fora os compromissos, sabe? Você tem que assumir uma responsabilidade dentro do cursinho, com você e com o projeto, pra você não desanimar outras pessoas. As dificuldades surgem, mas você sempre tem que contar com os amigos que você faz aqui, pra não te deixar desanimar e te colocar sempre pra cima, pra estar seguindo em frente. Eu pensei em desistir, no primeiro ano principalmente, eu cheguei a me afastar do cursinho por uma semana, mas aí a pessoa que me trouxe pro cursinho foi o Rogério, ele me ligou, ficou doida atrás de mim, me procurando, mandando recado, querendo conversar comigo. Aí eu tirei muitas dúvidas, muitas coisas que estavam me desanimando, eu comentei com ele, e ele me falou uma coisa muito legal. Ele falou, se as pessoas preocupadas saírem do projeto, só vai sobrar aquelas que não estão nem aí pra nada. E foi isso que me fez voltar, e desde então eu mantive firme. Nossa, amigos do cursinho. Gente, é incrível. Não são amigos, você forma outra família. Você passa mais tempo com eles do que a sua família em si. Então você acaba criando vínculos de amizade, você acaba se apegando. Quando essas pessoas passam, vão pro interior, é um sofrimento, é um chororô. São pessoas que eu quero manter perto de mim pro resto da minha vida, que vale muito a pena a gente levar com a gente, porque são pessoas que só tem a acrescentar. O jeito dele marrento, mandão, ajuda, porque eu fiz parte de um outro projeto que não tinha ninguém assim pra estar cobrando, de você disciplina. E você sente falta, porque você acaba desanimando, deixando de lado. Ah, eu vou dormir mais um pouquinho, pra que eu vou acordar às oito, se eu posso acordar às nove e estudar depois? Com o jeito dele, de estar sempre te cobrando, você aprende a seguir um cronograma, você aprende a ter mais responsabilidade com as suas atitudes, com os seus estudos. Eu acho que esse jeito dele é fundamental, tanto pro projeto quanto pros alunos. Nossa, o momento mais marcante pra mim foi agora, em 2011, quando eu fiz a primeira fase da FUVEST. Nós viemos pra cá, pra comer, veio uma galera, e eu não conseguia corrigir a prova, o gabarito, de jeito nenhum. Não conseguia, aí eu fui corrigindo de pouquinho, e chorando, chorando, as lágrimas descendo. Eu era desesperada, aí um monte de gente ao meu redor, desesperada junto comigo. Aí quando eu acabei de corrigir, eu não conseguia contar, de jeito nenhum. Aí o Pio pegou, corrigiu pra mim. Aí ele falou, você conseguiu, você fez tantos pontos. Aí eu comecei a chorar, e o pessoal começou a rir, todo mundo me abraçar. Foi muito emocionante, eu vou lembrar pro resto da minha vida. Eu não vi o meu nome na lista, eu fiquei sabendo por uma amiga minha, Elisamara. Eu recebi uma mensagem dela falando assim, parabéns, gestora pública, mas um sonho conquistado. Aí eu comecei, eu tava no terminal de ônibus, eu comecei a pular igual uma louca, aí a minha irmã tava comigo, o pessoal começou a rir. Aí eu encontrei o Fafa, o Fagner e o Daniel. Eles me deram parabéns, e eu, gente, mas como assim? Eu não vi nada, eu não sabia. Aí quando eu cheguei, eu fui desesperada pra casa. Quando eu cheguei em casa, que eu vi meu nome na lista, eu chorei muito. Comecei a gritar, a pular no meu quarto. Todo mundo da minha casa ficou muito feliz, foi muito legal, o momento emocionante. Galerinha aí que tá chegando, é muito importante vocês se dedicarem ao cursinho, se dedicarem aos estudos, vale muito a pena, você acaba fazendo amizades, você constrói família, você vai ser lembrado pra sempre como uma pessoa que tá fazendo uma coisa legal. Então, insistam, não desistam, não deixem ninguém desacreditar. Falar pra você, você não vai conseguir. É mentira, você só não consegue se você não acreditar. A mensagem é essa, não desistam, não deixem ninguém fazer vocês pensarem que você não é capaz. A mensagem é essa, não desistam, não deixem ninguém fazer vocês pensarem que você não é capaz.